Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu, fui Salve, salve galerinha aqui, curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Nazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo galera Vamos continuar a nossa segunda temporada do duelo dos inscritos Vamos para o quinto jogo das oitavas de finais Isso mesmo, só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Super 11 Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito Compartilha aquele gostei, continue na nossa página no Facebook Se inscreve no canal E vamos lá galerinha Clica no sininho aí, como vocês viram aí no vídeo aí O YouTube do nada ele mudou aí Sem permissão de todo mundo Do nada ele colocou o sininho lá Pra notificações ocasionais Vocês colocam pra tudo lá, pra dar aquela força E vamos apresentar os times de hoje Clica no primeiro link galera Só lembrando aí do primeiro link na descrição do vídeo É o canal secundário, o canal reserva Tô postando os vídeos de Nazuma desse canal Tô postando lá também Como, né, pra reserva mesmo Via das dúvidas Do jeito que tá acontecendo um monte de coisa com o YouTube aí Então vai lá galera, se inscreve Dá aquela força lá Curte os vídeos de lá também pra dar aquela força E vamos logo Ah, só lembrando outra coisa também Estamos chegando a quase 20 mil inscritos Quando chegar, batemos a meta de 20 mil inscritos Farei um vídeo mostrando o meu rosto galera Eu vou fazer um vídeo, um vlog especial aí Mostrando o rosto, beleza? Então vamos lá Vamos apresentar o time de hoje Que eu vou jogar Esse aqui galera É o time do Lucas Kirill 2 E o nome desse time aqui É a nova gangue do Flavinho, velho Ai meu Deus Esse cara é fogo A nova gangue do Flavinho E ele tem aqui o Tachimukai no gol Ele tem o Teres Ele tem aqui o Kabeiyama Ele tem... Ai tem que rir né, velho Ele tem o Iknose aqui No meio ele tem a... Tem o Kirino Tem o Fudo Tem o... O Fubuki E o Tema E mais um pouquinho na frente Ele tem o Edgar Ele tem aqui o... Como é o nome dele? O Fidel E o Ender Kenev Então isso aqui é o time do Lucas Kirill 2 A nova gangue do Flavinho E vamos ver contra quem que a gente vai jogar E a gente vai jogar aqui galera Contra os Leões da FFI E o nome do escrito é Kaurkan Kaurkan E o nome desse time aqui é Leões da FFI E ele tem o Ender no gol Ele tem na defesa Ele tem o... O Tsunami Kirino Fudo É... Fudo Otobi E Sakuma No... Mais na frente ele tem o Fudo Ele tem o Tema O Tayo E ele também tem o Kido E no ataque ele tem o... O Fubuki E o Hiroto Então esse aqui é o time do Kaurkan E o nome desse time é Leões da FFI Primeiramente eu quero desejar boa sorte aos dois times Que vença o melhor Espero que seja uma partida muito legal Muito disputada E... Sem mais delongas vamos lá né Sem mais delongas vamos lá Vamos direto para a partida Deixa aí nos comentários Que vocês estão achando dessas oitavas de final Tá sendo bem disputado alguns jogos aí Deixa aí nos comentários E vamos direto aqui para a partida velho Novamente boa sorte para os dois times E... Começa a partida Vamos lá Fazer a bola rolar aqui Falta! Olha a falta! Dougie Planned Ah, toquei errado velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai deu ruim, lá vem Vem da Vão Eterno! Lá vem o Fubuki que o senhor vem da Vão Eterno Ele quer essa roupa Ficou mó da hora né velho Ih, o Hirope já emendou Queda Celestial! Vixe mano Já emendou com a Queda Celestial Vai dar muito ruim para nós velho Tachimokai no gol ainda Tachimokai no gol A gente vai tomar muito preju Tachimokai é muito ruim E é gol galera Abre o placar 1 para Leões da FF e do Calcan 0 para a nova gangue do Flavio Do Lucas Kirill Infelizmente velho Eu queria que o Endo e o Tachimokai Fossem um pouquinho mais fortes nesse jogo Mas infelizmente não são velho Principalmente o... Boa, eu dei uma bola Principalmente o... O Tachimokai né velho E lá vem o... O Temo usando o Mixed Trance aí Usando o Arthur Por sinal é a minha técnica... É o meu Mixed Trance favorito Eu tô sentindo que a gente vai acabar tomando o segundo gol aqui hein guys Na cara velho do Tachimokai mano O Level do Mixed Trance velho Aí vai dar muito ruim mano Maô Sarrado Ó defendeu Rapaz Ah velho Mano agora o time deles vai apelar demais velho O time deles é muito forte velho O Cicolho é bem mais fácil que o nosso mano Ai cara velho Manda lá na frente mano Vamos lá Fudo Mano que cara chato velho Você não vai passar pelo Quirino Vamos Quirino Boa Quirino Boa Quirino Segura essa Tachimokai Ai tocou errado velho Boa meu time De um lado e pro outro velho Agora Mixed Trance Arthur Mixed Trance Arthur Ai ai sai de perto dele Vamos lutar Vento Divino Essa técnica dele eu acho mó da hora velho Mão Ômega Ômega Sarrado E a Gol Epata A partida Um para a nova gangue do Flavinho do Lucas Crio 2 Um para o Leões FF do Kalkan O jogo tá empatado Começou bem o jogo aqui ó Empatado a bagaça velho Fubuki Vamos lá Fubuki Ai 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 não Vai não Fubuki Fique aqui mesmo Tá no meio do Hiroto Você não vai passar pela gente Hiroto Ou será que vai O Hiroto vai passar pela gente Eu falei que ele ia passar pela gente Vocês não botaram a pé Round Spark Round Spark Boa Teres Boa Teres Ai mal dia Maldia Vamos indicar Vamos chutar Escalibur 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 força total É Gol E vira a partida 2 para a nova gangue do Flavinho do inscrito Lucas Crio 2 1 para o Leões FF do Kalkan Rapaz conseguimos ai Edgar é nóis truta Pega pra ela Pega pra ela do Fubuki Vamos querido Vamos querido Ele ta querendo a jogada combinada sabia Big Bang Muito daora essa técnica do Big Bang né velho Muito forte mano Ele não vai conseguir defender nem O Tachimu cai ainda Rapaz Lá vem o Big Bang de força total E é Gol Epa Ta partido O jogo ta muito disputado 2 para a nova gangue do Flavinho do Lucas Crio 2 2 para o Leões da FF do Kalkan É velho o jogo ta disputado Tem jogo fácil assim não Não tem jogo fácil aqui velho Vamos Fidel Vamos mostrar nosso poder filho Nossa na cara doendo velho Não deu para o Endo não Não deu não E vira novamente a partida Passa a frente novamente 3 para a nova gangue do Flavinho do Lucas Crio 2 2 para o Leões da FF do Kalkan Caramba mano O jogo aqui ta Ta aberto Se você É poucos jogadores aqui que vão conseguir fazer a diferença na verdade velho O time dele no papel ta mais forte né mano Mas Boa Vamos lá ainda Ken Vou mostrar nosso poder velho Ah Deu ruim Vamos disputar aqui com o tema É bom que ele gasta o A energia Da hora né a técnica dele Mas ele já perdeu aqui o mix trance dele velho Acho que é lindo Mas é comendo Você não vai passar pelo Kb chama meu parceiro Se você não vai passar pelo Kb chama meu parceiro E agora vamos lá com o desenho Canhão divino, canhão divino com força total E a gol, e o canhão divino do Endo Keno supera a mão ômega do Endo Quatro para a nova gangue do Flavio e um do Lucas Kirill Dois paralelos da FF e do Kalkan Abrimos dois gols de diferença aqui velho, boa Ah velho, vai cabendo Vai alguém, pelo amor de Deus Ai caramba Ele quer usar o Big Bang de novo velho Ai ai ai, ai o Sakuma pegou velho Selva profunda Derrubou dois, três de uma vez só Vamos Teres Boa Teres Mal Teres Caramba mano, o time é muito apelão, é só velho Boa time Ai caramba, nossa que rolo tá aqui mano Velho, dá pra alguém pegar essa bola do Taiyo velho Meu Deus, deu ruim Taiyoshi, Apuru Sunshine, over here Ai 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 velho Eu vou usar pra defender, mas é impossível a gente conseguir defender o chute do Taiyo velho E é gol E diminui a partida Quatro para Nova Gang do Flavinho do Lucas Kirill Dois Três paralelos da FF e do Kalkan velho Mano, nenhum desses times aqui velho Desiste velho, nenhum desiste mano Isso que é o legal nessas oitavas de finais Nessa temporada toda mano, os times são muito guerreiros velho Vamos Fudo, confio em você meu parceiro Ai 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 Ah velho, não tem ninguém pra fazer a jogada com ele, é isso? Aaaaaah Boa, boa, boa Vamos ver se tem alguém aqui Não tem ninguém velho, pra fazer a jogada com ele Você não vai passar pelo Quirino, meu parceiro? Aqui é Quirino, velho. Aqui é Quirino, meu amigo. Hashtag Quirino, velho. Boa. Vamos, tema, vamos, tema. Ah, íamos, tema, íamos. Selva profunda. Boa. E aí, Endo, qual é que vai ser, meu parceiro? Você vai usar a mão Omega, mano, para defender essa técnica, caramba. Tá desesperado, hein, meu parceiro. Tá desesperado, hein. Ah, velho. Boa. Vamos pro ataque, vamos pro ataque. Ai, 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 ai. Dá uma banho, velho. Tá difícil aqui as coisas, hein, mano. Ai, ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Hum, na cara do Tachimokai de novo, velho. Meteoro cortante! Lá deu um meteoro cortante com força total, velho. Vamos arriscar tentar defender aqui, né, não garanto. É, tava na cara, né? Ai, empata a partida Quatro para Leões da FFA e do Calcã Quatro para Nova Gangue do Flavinho do Lucas Kirill, velho O jogo tá em aberto, tá disputado demais O jogo tá muito disputado, isso que é bom, mano Isso que é ótimo, velho Vamos lá, hein, do Keno Vamos de novo pro nosso canhão divino Canhão divino com força total, velho Mão Ômega Ômega-san E a Gol E supera a mão Ômega novamente Cinco para Nova Gangue do Flavinho do Lucas Kirill Quatro para Leões da FFA e do Calcã, velho Poxa, mano, tá da hora, mano Essas oitavas de final, tá muito disputado os jogos Velho, isso é louco, mano Vamos, Fubuki Vamos, Fubuki Você tá fazendo nada no time, Fubuki Só queria falar isso aí Acaba o primeiro tempo Cinco a quatro a partida Cinco para Nova Gangue do Flavinho do Lucas Kirill 2 Quatro para Leões da FFA e do Calcã, velho Jogo muito disputado, mano Tá muito bom E sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Sem perder tempo Já vamos para o segundo tempo Beleza, vamos o tema Ai, cara, o cara não quer deixar o tema jogar, não Vai, vai, vai Ai, 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 vai com a Beyama Ele não vai chutar, não Ele não tem como chutar Ele tem que fazer a jogada combinada, velho Você não vai chutar, não Vamos, Fudo Deslize imortal Ô, Zika Você não vai chutar, não Finalmente, né, Teres Nossa Vai ver os dois começar a apelar agora Boa, boa, boa Vamos aqui pela lateral Vamos pela lateral Vamos invadir sua área Não vai dar tempo de invadir a área, não Vai, vai, vai sim Lobo lendário Vamos de lobo lendário com força total, velho Mão ômega versus mão, lobo lendário E é gol E o lobo lendário do Fubo que supera a mão ômega doendo Seis para a nova gangue do Flavinho do Lucas Kirill Quatro para o leão da FF do Kalkan, velho Mano, na boa Vamos falar a verdade aí, galera Vocês sabem o que é verdade O Endo nesse jogo tá um cocô, velho Tá uma porcaria o Endo, mano Como que a mão ômega, velho É superada, mano Pela o lobo lendário, velho Nunca, mano A mão ômega é até uma das técnicas mais fortes do Endo, velho E lá vem o lobo lendário aqui contra a nossa mão demoníaca, velho E aí, o que vai rolar agora? Velho, quem concorda comigo, deixa aí nos comentários Que o Endo nesse jogo tá uma porcaria Olha, defendeu, mano Até o Tachimukai tá defendendo, velho Galera, na boa Quem concorda comigo, que o Endo tá uma porcaria nesse jogo aqui Deixa aí nos comentários, velho Na boa Sinceridade, velho Só tem um level 1, tem que chutar com o Handan mesmo Quem concorda comigo, deixa aí nos comentários, velho Mão fantasma Defendeu É claro, né, não é possível que ele não fosse defender também, né, mano Hum, deu ruim Alguém, 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 ó Alguém com o TP cheio Ninguém Hum Queda Celestial Na cara do Tachimukai, que é a da Celestial, velho Eita Que jogo é esse, galera? Que jogo disputado? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa partida disputadíssima, velho Mão, parabéns pros dois times, velho E é gol E diminui o placar novamente Seis pra nova gangue do Flavio e do Lucas Quirio 2 Cinco paralelos da FF e do Calcan, velho Mano, que disputa, velho O jogo tá muito disputado, velho Nessas oitavas de final Na verdade, na segunda temporada completa, né Não só nessas oitavas de finais, velho Tema, vamos, tema Ah, vamos disputar, velho Vamos disputar A espada da hora, né, velho Que técnico, né, mano Barista Car Mão Ômega Velho O Ômega é muito forte essa técnica, velho É a técnica do filme Como que ela pode ser superada assim, mano E é gol E amplio o placar novamente Sete pra nova gangue do Flavio e do Lucas Quirio 2 Cinco paralelos da FF e do Calcan Estamos chegando aos dez minutos do segundo tempo, velho Dez do segundo tempo Vamos, Fudo Olé, passei no meio de três Vou ter que lutar Professão da morte Ixi, velho A chama O Quirino O Quirino vai diminuir a potência do meu chute, velho Na verdade não vai nem diminuir, né Já vai pegar Caramba Desculpa aí, Quirino Vamos, Fubuki Novamente Ixi Tem que chutar Lobo lendário Já vamos emendar aqui o nosso lobo lendário com um canhão divino Já vamos mandar um double chute aqui Versus a mão Ixi, punho da justiça Signal Na cara doendo E marcou o oitavo gol Oito pra nova gangue do Flavio e do Lucas Quirio 2 Cinco paralelos da FF e do Carcão E marcamos o placar aqui Três gols de diferença, velho Vai, 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 time Dá pra alguém pegar a bola dele pela madrugada? Rapaz, tá difícil ficar as coisas, hein Lobo lendário na nossa cara, velho Na cara do Tachimokai, velho Vamos lá, vamos defender o Tachimokai Tomou o Teneceri Defendeu, mano Velho, até o Tachimokai tá defendendo, mano E o Endo não tá conseguindo, velho Na boa, velho Vamos, Quirino Vai, Quirino, vai, Quirino Ah, Quirino, pela madrugada, né Meteoro cortante Meteoro de Pegasus Vai vir o meteoro... Ih, a gente tem Meteoro de Pegasus, velho Nego E diminui o placar Ah, oito para nove adivíduos do Flavio do Lucas Quirinho Seis para Deus da FF e do Kalkan que não desiste É persistente, os dois times são muito persistentes, velho Isso que é o legal, mano Vamos, Randa Vamos chutar, velho Eu tô chutando daqui porque eu tô com esperança de tentar emendar um chute na... um chute, velho De alguém ter TP pra emendar ninguém, velho Caramba É sério que você vai usar punho da justiça, velho Toda essa técnica que tá vindo lá da minha área, mano Peguei, haha, moleque Vamos tema Vocês pediram, então toma Majin Pecação Ah, me dá E aí, Endo Signa Seiken Punho da justiça Na cara E marca o nono gol Nove para a nova gangue do Flavio Do inscrito Lucas Quirinho 2 Seis para Aliões da FF e do Kalkan Falta um pouco mais de doze minutos pra acabar a partida Ai, velho Não dá uma desça Caramba, vai passando por todo mundo mesmo, Caio Ai, gente, apertado Ai, já tinha apertado o botão, velho Vai, Teres Vai, Teres, vai, Teres Boa, Teres Boa, vou medigar Ai, 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 ai Hum, que raiva, velho Ih, vai dar ruim, hein Queda Celestial Vamos, Tachimukai, vamos, Tachimukai Tô confiando em você Tô confiando em você, Tachimukai Vai, quase, quase, vai, 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 vai Agora, agora, vai Vai, meu Deus do céu Dá pra ver pegar isso aí Vou ter peguei 7 Peguei 7 E lá vem o peguei 7 com força total, velho Eu vou usar level 3 aqui, vou arriscar não, velho Mano, ai, pra vocês verem o Tachimukai, mano, tá causando aí, velho Ah Ai, chuta Boa, vamos tentar emendar o nosso Tachimukai aqui no caminho Ixi, não tinha ninguém, velho Punho da justiça Ai, caiu no Edgar Vai, vai, vai Boa, meu Ah, mal Ai, velho, vou disputar com o Tema É, o Tema ganhou, né O Tema ganhou, velho Pegou Mas aqui tem Fubuki Aqui tem Fubuki, meu Ai Tinha Tem Tinha Ô, velho Vai, querido Pela madrugada também, né Vamos, vamos, querido Eu não sei o que você consegue, querido Vai, vai Ô, meu Deus Lobo lendário Vamos lá, lobo lendário versus Vamos, Tachimukai, vamos, Tachimukai, vamos, Tachimukai Velho, defendemos, mano Defendemos o lobo lendário do Fubuki E o Endo não consegue defender, velho Isso é um absurdo A chama Dá pra alguém ir aí pegar a bola do Quirino? Olha, quase que eu fazia cagadinha com o jogo que o Tachimukai virou sozinho pra trás Vocês viram, né, velho? Ai, caramba Vou me indicar, vou me indicar Ai, vou me indicar Ai, caramba Dá, dá no meio Dá no meio Ninguém vai dar no meio do cara, não? Aê, boa, Tery E ganha uma disputa, velho Não, 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 não Não dá na dessa Tá impedido, boa E falta menos de um minuto pra acabar a partida Vai, 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 vai Você consegue, você consegue Ai, deu um grido aí na gente ali, velho Taiyoshi Taiyoshi Apurou Sunshine Force Lá vem a força solar, velho Força solar A gente só tem level 2 Majinza Majinza Rango E é gol E diminui a partida Nobre pra nova gangue do Flavinho Do Lucas Kirill 2 Oito para leões da FF do Calcan Não desiste, velho O time é persistente O time é guerreiro, velho Vamos indicar, vamos indicar Velho, um gol de diferença, mano Vocês sabem o que é isso, velho Um gol, mano A partida tá muito disputada, velho Velho, eu preciso de alguém com o TP aqui, mano Pra pegar essa bola dele Vamos, vamos, vamos Aê, velho Não tem ninguém, mano Que fofo Ah, velho Big Ben Não E vou ter Pinguin 3 Pinguins Imperiates 3, velho Hum, Pinguins Imperiates 3, mano E é gol Empata a partida No último minuto No último segundo Nove para nova gangue do Flavinho Do Lucas Kirill 2 Nove para leões da FF Velho, empatou Empatou Velho, no último segundo Vamos ter prorrogação, velho Vamos para a prorrogação Mano, que jogo, velho Nove para nove, mano Que jogo foi esse Já vamos para o segundo tempo, mano Direto para o segundo tempo A partida está empatada, velho Que da hora, velho Deixa aí nos comentários Que vocês estão achando Dessa super partida disputada, velho Já vou mostrar nosso cartão de visita Para eles, velho Ai, não, 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 não Dá para alguém pegar essa bola aí? Eterno brisado Vem da vó eterno Ih, já emendou o cu Queda celestial Não é por nada não Mas estou achando Que a gente vai rodar Nessa daqui, hein, mano Vamos, Tachimukai Vamos, Tachimukai E é gol E vira a partida Dez para leões da FFI do Calcão Nove para a nova gangue do Flavio Do Lucas Quirio 2, velho Virou a partida Vira, vira, vira Rapaz, vamos mostrar nosso poder também Vamos, Endokeno Ah, velho Está difícil, hein Velho, tem ninguém Vamos cá, Benhama O que está acontecendo? O time está todo recuado, velho Vamos, vamos, vamos Boa Vamos mostrar nosso poder Escalibur E aí, Endo Bom, ômega Ômega-san rando E é gol Empata a partida Dez a dez Chegamos a vinte gol Nessa partida, velho Dez para a nova gangue do Flavio Do Lucas Quirio 2 Dez para o leões da FFI do Calcão, velho Estou ficando rouco já, velho Estou ficando rouco Vamos, meu parceiro Boa Vamos aqui pela lateral Vamos ver se você pega o nosso canhão divino Canhão divino versus mão ômega Gol Vira a partida novamente Onze para a nova gangue do Flavio Do Lucas Quirio 2 Dez para o leões da FFI do Calcão, velho Que jogo, mano Que jogo disputado é esse? Vai, Edgar Vai, Edgar Vai, querido Vai, meu Deus do céu Alguém? Pela madrugada Boa Vai, Cabema Boa Ai, ai Não, velho Boa Boa, Teres Mal, Teres Mal, Teres Perdeu para o Hiroto Vai Boa, Tachimukai Vamos tentar fazer o jogo Aaaaah Vai, Quirino Vai, vai, Quirino Vai, Quirino Eu sei que você consegue Aaaaah Deu ruim Big Bang Eita, lá veio o Big Bang Que força total, velho E é gol Ipá Está partida novamente 11x11 Velho Que jogo disputado é esse, mano Não acredito nesse jogo, velho Deixa nos comentários aí O que vocês estão achando Dessa partida Porque, pelo amor de Deus, velho Que partida Partida Esputada Partida da hora é essa, velho Vamos, Fidio Barista Barista Shoto Bom Ômega Velho, o Endo não defende nada, velho E é gol E viramos a partida novamente Doce para a nova gangue do Flavinho Do Lucas Quirio 2 Onze para Leões da FF e do Calcan, velho Mano, que, mano 23 gols numa partida só, velho Isso é louco, mano Isso é doido, velho Como isso? Vamos chutar Profissão da Morte Funho da Justiça Defendeu E defendeu Boa, boa Vai, diga Ih, não deu Não deu, não deu Descrito imortal Vai, querido Ai, cara Ele passou por todo mundo É isso mesmo Vamos, fio Alguém pega a bola Pega o Zyperiai 7 Que isso você TP, velho Vai ter que ser level 2 mesmo Ixi, agora vai dar ruim Dá ruim nada, fio Eu tô tipo o Kai causando aí, velho Apesar de eu achar ele ruim, mano Aquilo tá causando aqui, velho Vamos lá indo Vê se você pega essa Excalibur O Kirino vai usar a chama no caminho, velho Vai diminuir a potência do meu chute Só que ele vai usar o punho da Justiça, velho Será que vai ser o suficiente? E foi E o pior que foi Vai, Edgar Fodou, meu parceiro Hum, agora deu ruim Dá pra alguém Alguém não... Ninguém com TP, velho Quando ele tá cedo ele não consegue roubar a bola dele, velho Boa, vamos, Edgar Vamos, tema Vamos, tema Vamos chutar level 1 mesmo Boa, ômega Claro que era pra defender, né? Se não defendesse também, né, velho Vamos lá, tá pra acabar o primeiro tempo da prorrogação, velho Meteor 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 Do Flavio Do Flavio Do Lucas Queriu dois Doze paralelos da FF Do Calcan, velho O jogo tá completamente empatado De novo De novo, velho E acaba o primeiro tempo da prorrogação Doze a doze, velho Doze a doze Simplesmente doze a doze Já vamos pra o segundo tempo Rapaz, que trinta, velho Vai, 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 vai Boa Vamo, Fubuki Vou mostrar a força do nosso lobo lendário Ah, velho Tá, eu chego Já chegou tirando aqui, velho Doze a doze, velho Boa Faz a bola chegar no Fubuki de novo, parceiro Faz Boa Vamo, Fubuki Ai, ai, ai Sai de perto do tema Vamo chutar Vamo, boletário Boinho da justiça E é gol E passa a frente novamente Treze pra nova gangue do Flavio Do Lucas querido dois Doze pra Neusef Do Calcan, velho Mano, vinte e cinco gols numa partida só Olha só, vocês tem noção disso, velho Vinte e cinco gols numa partida só, velho Rapaz Ah, Fubuki Que herói, ta itado Ah, que fácil Quando é um é outro, velho Tá impedido, não tá não, parceiro Boa, time Tome, diga Vai, diga, vai, diga Carrega seu chute Excalibur Sua mão fantasma não vai defender Miss Calibur não, meu parceiro É gol Amplio pra cá Quatro para nova gangue do Flavio Do Lucas querido dois Doze Para Quatorze, né Quatorze para nova gangue do Flavio Eu tenho e doze paralelos da FFI, velho Você não vai passar por mim Aqui tem o Kirino, meu amigo A chama Ai, quase, velho Meteoro corretante Vamos, filho O TP dele não Não chega mais, não Caramba, velho Mas tem level dois Por enquanto É gol E supera A defesa do Tachimukai Quatorze para nova gangue do Flavio Treze paralelos da FFI Velho, desse jeito O jogo vai terminar Trinta, trinta, mano Vamos continuar dessa forma Vamos, Endo Endo Keno, né Vai, vai, vai Pega, pega Boa, Fudo Mal, Fudo Você não vai passar pela gente Ai, passou, mano Driblou a gente É isso mesmo, velho Globo lendário Velho, a gente está Ah, finalmente TP Finalmente Globo lendário versus Mão, demoneta Defendemos Boa, Tachimukai Ah Velho Quatorze A treze, mano Olha essa partida, velho Vou chutar Esperando que no caminho Eu consiga fazer o double chute Não foi Mão fantasma Velho, falta menos de três minutos Para acabar a partida E a partida ainda está em aberta, velho Está em aberta Qualquer um pode ganhar ainda Essa partida, velho Vamos, Endo Keno Sai de perto do tema Meu parceiro Velho, eu estou ficando rouco Dessa partida Boa, Teres Você não vai passar pela gente Boa, e agora? Ah, não, 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 não Ah, velho Que raiva, mano Você não vai passar pelo fudo, velho Tsunami no time dele também não fez nada, né? Boa, boy, agora Agora vai Agora vai Canhão divino Mão ômega versus canhão divino E é gol E amplia o placar 15 para o novo joguinho do Flavio do Lucas Quirio 2 13 para o Leões da FFI do Calcão, velho Você é louco? 28 gols numa partida só, mano Como que pode isso, velho? 28 gols 28 gols, mano Ah Caramba, velho Boa, Kabe-yama Boa, Kabe-yama Montanha Se bem que ele já parece uma montanha, né? Não, toca direito, meu parceiro Toca direito, meu parceiro Faz a jogada certa, correta Aí, aí Vai tema, vai tema, vai tema Boa tema Conseguimos neutralizar ele, velho Último ataque, velho Pode ser o último ataque da partida, velho Vou chutar E acaba a partida Velho, 28 gols numa partida só, mano 15 para a nova gangue do Flavio do Lucas Quirio 2 Que se classificou para as quartas de final 13 para o Leões da FFI Que não desistiu do Carl Kahn Que não desistiu de jeito algum, velho Toma lá, dá cabelo, parabéns para os dois, velho E um parabéns especial para você Lucas Quirio 2 Que o seu time nova gangue do Flavio Se classificou para as quartas de final Então vamos encerrando para aqui Deixa aquele super like aí Que ajuda muito Se inscreve no canal secundário, galera Deixa aí o que vocês acharam da partida E deixa aí nos comentários O que vocês acham doendo nesse jogo, beleza? Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, falo é nóis Eu fui